Não perca dinheiro! Não perca! A escolha é sua aqui, é nós aqui. Vamos tentar ajudar, mas se você quiser criar um dinheiro assim, fica à vontade. Pessoal, não assistiu o vídeo, mas o nosso objetivo aqui é que você gaste dinheiro direito. Então, bora lá! O que a gente viu? O que vocês mais pediram pra gente, de coisas que vocês estão esperando que abaixem o preço, e a gente não sabe se vai abaixar, se presta ou se não presta. Portanto, estamos aqui no site da Amazon pra saber o que vale a pena e o que a gente compraria se o preço prestar dia tá aqui, ó, 11 e 12 de julho. Então, Prime Day acontece nesses dias. Dica pra vocês, sai mais barato pra quem é cliente Prime, então fica aquela questão. Tem link aqui embaixo pra vocês assinarem Prime e testarem 30 dias de graça, e no 29º dia, se vocês não gostarem, cancelar, vocês usarem o benefício, fica a critério de vocês continuar ou não. E eu posso dizer pra vocês que eu, eu acho que eu não tenho expressão educada pra isso, mas eu sou meio que p*** da Amazon. Eu adoro as ofertas deles, tem coisas que eu deixo na lista ali de desejos 3, 4 anos até cair de preço. E eu posso dizer que, por experiência, o Prime Day, ele é, vai ser dia 11 e 12 de julho, né? Ele é, talvez, o maior desconto possível que a Amazon faça. Então, vale a pena, primeiro, você seguir as ofertas agora, porque tem ofertas antecipadas e com descontos muito bons, a gente vai ver aqui. E, no dia ali, fica ligado, porque quando aparece uma oferta verdadeiramente excelente, tem poucas unidades. E você vê ali a barra de comprados sumir em tempo real. E esse é o motivo da gente criar esse vídeo. Você já tem que ficar alerta nos produtos que você já tem interesse, pra não ficar pesquisando ali a ESMO e na hora que você achar, alguém comprou. Exatamente. Então, a primeira dica pra vocês, que a gente tá olhando aqui, vocês falaram, por incrível que pareça, de SSD, bastante. O Pedro tava olhando aqui, e faz sentido, porque você tem um notebook, que nem esse aqui. Você fala, cara, tá funcionando, só tá lento pra um diabo. Eu vou jogar o HD fora, vou colocar um SSD, e com 200 reais eu transformei uma máquina que ia pro lixo em uma máquina de 5 mil novinha. Não é exagero. É, não tem upgrade melhor que você possa fazer na sua máquina do que colocar um SSD, caso tenha HD. Antes tinha aquela discussão, o preço por gigabyte é muito maior. Hoje em dia, olhando as ofertas aqui... É mais barato que o HD. É, a gente fazer um cálculo, pra vocês terem uma ideia, de 2, 3 anos atrás, de 1L por gigabyte. Indica 1, indica pra facilitar. Pra facilitar aqui, ó, o que eu posso dizer, se o seu computador tem NVMe, tem esse aqui, ó. Vamos abrir esse aqui. O que é esse modelo aqui? Ele é PCI Express 4.0, Kingston ali com toda aquela qualidade, 1TB. E detalhe, nós estamos falando aqui de um SSD bom, porque você vai encontrar muita oferta, quer ver? Pedro. Diga. Tudo caiu de preço na Amazon Day. Certo. Qual é um SSD que é melhor e qual eu devo deixar de lado? Escolha um bom e um ruim e me justifique isso por gentileza. Olha, eu ainda não tenho uma confiança completa em SSDs de marcas que eu nunca vi. Do exemplo, essa somambulista aqui, eu não sei nem pra pronunciar direito. E, já que os produtos vão cair de preço, pegue uma marca que você conheça. A gente não tá nem fazendo, assim, puxando o saco não, mas Kingston, Corsair, essas marcas, assim, que já tem esse nome, InterX e tal. E aproveita pra comprar nesse dia. Por quê? Primeiro, você já vai ter que ver qual que é o tipo de SSD que a sua máquina suporta. Modelos mais modernos, e não precisa nem ser tão moderno assim, já trazem suporte, ou se já não vem, mas traz suporte. O padrão NVMe, que é esse M.2, é o chipinho pequenininho, né? Então, se você puder comprar uma marca já conhecida, eu acho melhor do que você arriscar tentar levar mais tamanho de uma marca que você nunca viu. E fora que o prazo aqui também você acaba perdendo. Você vai comprar agora, você vai comprar hoje, vai chegar daqui 10 dias quase, praticamente. Aí, imagina você receber esse SSD no dia seguinte. E, assim, marcas boas, vamos lá. Kingston que tem aqui, aliás, a Kingston tá dominando aqui, né? O WD é o Western Digital, eles têm diversas linhas aqui, a Green é a mais econômica, né? Sandisk é muito conhecida também por isso. E vamos ver uma outra marca aqui, só pra não ter favoritos, né? Aparecem alguns notebooks. Tem aqui a Crucial também. Crucial, ela pega chip de outras empresas e tal, mas, enfim, funciona muito bem. Esse SSD aqui, ele V2, né? Definitivamente, PCI Express 4.0 vai funcionar em qualquer máquina atual. Então, você pode comprar com a garantia de ter 1TB, porque até o Adirante conversa bastante sobre isso. Se você vai ter um notebook minimamente, assim, voltado pra tudo, inclusive jogos, não compra o 256. Não compra 500GB. Compra de 1TB pra cima. O cara vai baixar Red Dead Redemption 2? Vai fazer outra diferença. É, não. Você vai baixar isso, aí baixa, por exemplo, Counter Strike, aí baixa, sei lá, Nier Automata, já dá 400GB. Não, minha máquina é mesmo em casa. Ela tá com um sistema no SSD e eu fui baixar Battlefield. Foi 100GB de Battlefield. Dá pra instalar mais um jogo. Por enquanto. Porque Battlefield vai crescer, ele crescer, ele crescer. Não baixa, inclusive, tá bem bugado o jogo. Até hoje. Ó, agora pra minha tela aqui. Você tá... Ah, não quero SSD, eu quero acessório. Tá, você vai cair nesse tipo de oferta aqui, ó. Ofertas e promoções. Tá aqui com esquenta do Prime Day. Tem um relógio aqui. Que relógio é esse? Vou dar um clique pra saber. Que diabos é isso? Isso aqui é o Amazfit. Cara, beleza. Amazfit, você sabe que é marca. Você sabe que já passou aqui no canal. Agora, se tem essa carinha de Amazfit. Vai até que eu aviso o preço baixou do nada aqui, ó. Ah, tá, Amazfit aqui, beleza. Se você comprar pela marca, eu entendo. Mas tem vários outros que tem essa carinha de Amazfit que não são. Então, cuidado, por gentileza. Não compre um relógio porque ele parece um Amazfit. Ó, esse aqui parece Amazfit também. Deixa eu ver se ele é. Mibro. Mibro, eu tô ligado que é uma marca. Mas é importante esse exercício. Mibro, eu tô ligado que é uma marca, mas é uma marca de menor qualidade. Ah, é boa, eu tenho, meu primo tem. Parabéns pra você, seu primo. Opte por Amazfit, opte por Xiaomi, opte por Poco. É massivamente Amazfit que você vai encontrar em promoção. Amazfit também. Aqui Amazfit, esse aqui também. Heilu. Heilu, tudo bem. Heilu são relógios inferiores ao Amazfit. Sim, não tem como você dizer. Mas eles são superiores aos Mibro. Isso aqui só olhando rapidamente. Esse aqui, ó. Tiki Watch Pro. Não compre, sob nenhuma hipótese, nenhum Tiki Watch. Por quê? Veja meu vídeo Tiki Watch aqui no canal. Esse outro aqui. Ó, esse é perigoso. Smartwatch. Boa. É o nome. Marca Smartwatch. Marca Smart, tipo Watch. Vamos ver se ele é bom. Ele é um Smartwatch. Trânia. Trânia. Cara, Trânia não é marca zoada, mas é marca bem cê. Eu sei que tem um monte de coisa dele, né? Sim, sim, sim. Ele é mais simples. Nossa, ele tá muito mais barato que Amazfit. Ele também oferece menos. Ele é um relógio mais simples. Então saiba que nesses casos faz diferença o valor, com certeza. E a marca vai ser... Não, não tem coisa ruim. Tem Heilu. Heilu é coisa boa também. Amazfit Band. Pode comprar, tá de boa. Heilu. Também tá tranquilo. Amazfit T-Rex deve estar uma fortuna. Quer ver? É. Não. Mas é caro comparado. Não, ele é muito caro para o que ele oferece. Porque ele só é mais robusto. Mas enfim, aí entra o seu bom senso, né? Por falar em bom senso, dica geral, tá? No Prime Day, que é uma das poucas datas, tirando, sei lá, Black Friday, que realmente você pode aproveitar e deve aproveitar. Ultimamente, tem uma frase aí de um colega meu de profissão, que ele falou, brasileiro não está podendo muito errar no preço, porque as coisas estão ficando muito caras. E vai ter essa coisa também de importação e tal. Então, produtos um pouco, um ticket um pouco maior vão começar a ficar muito caros, né? Porque vão ser taxados. Então, de vez em quando, de vez em quando não. Na maioria das vezes, tenta investir um pouco mais numa marca que você conhece, que tenha reviews. Relógio, por exemplo. Vê qualquer vídeo do Adriano, se ele recomenda ou não, porque ele é muito chato nessas coisas. Então, se ele falou bem, é porque é verdade, né? Nesse caso, ele analisa qualquer coisa ali. Porque se você gastar, ah, eu vou economizar 30, 40 reais, leva um produto inferior, que quebra, que não tem receio contrário. Não, um exemplo simples, porque valida tudo o que você falou. Aqui, ó, eu cliquei. Novo relógio inteligente, não tem marca. Qual que é a loja? Eficverwall. Aí eu vou ver aqui a marca. Marca. Não, olha a marca. Eficverwall. Aí você fala, ah, mas é mais barato. Não, gente. Ele tá mais caro que um Amazfit. Daí eu falo, beleza, como você sabe se tem procedência? Você clica aqui no nome da marca e dá um pesquisar. Olha o que que veio no pesquisar. Veio o próprio anúncio mil vezes. Não veio o site da Eficverwall, logo de cara. Não veio matérias confirmando essa marca. Então, assim, é uma marca que pode ser boa, mas é estreante. Por que que você vai pagar 400, quase 500 reais nele, se você pode comprar mais barato por 470 ou Amazfit GTS, que você sabe que é bom. Então, nada contra a Eficverwall. Mas ela tá mais cara que o consolidado da Amazfit. Existe uma possibilidade dessa marca aí ter uma qualidade melhor que a Apple. Não sabemos. Não podemos recomendar coisas que não sabemos. E pra ter toda essa obscuridade aí, bom sinal não é. Portanto, é assim que a gente faz compras e economiza. Bom, já temos aqui. Dica de SSD, que você deu. Dei dica de relógio, que tava fácil aqui. O que mais? Ah, o pessoal falou de pilha. Gente, na moral, se vocês olharem aqui no Prime Day, tem muita coisa de pilha. Inclusive aqui, pilha. Ver todas as ofertas de pilha. Tinha aberto aqui, ó. Pilha, tá. Gente, é super simples a conta. Se vocês olharem, tem a pilha do Sonic, e tem a pilha do Sonic, e tem a pilha que... Eu só tenho a pilha do leão. Então, assim... Pilha do coelho. É meio assim, chapado esse mercado. Então, entenda. Onde vai essa pilha? Não responda de forma mal educada. Se essa pilha vai num controle remoto, que fica um ano, um ano e meio, até dois, com a mesma pilha, não compre recarregável. Qualquer controle remoto, ventilador, tudo. Não compre recarregável. Por quê? Pilha recarregável, que nem celular, ela gosta de energia viva. Você pode perceber. Compra uma recarregável cara, que custa R$70,00 uma pilha. Deixa ela parada. Mede a energia depois de um mês e meio, dois. A energia lentamente vai descarregando, exatamente igual ao celular. Bateria de lítio sem uso, tende a perder alguma carga, dependendo da bateria. Quando você pega uma Duracell, desta e tudo mais, que é só alcalina, não sei que mistério a gente vai descobrir ainda, a gente vai fazer experimentos. A pilha dura. Ela foi feita pra ficar lá. Não usou, ela não gasta. É misterioso. Parece até que ganha energia quando você não usa. É que assim, não dá pra fazer uma pilha que será boa em tudo, né? Porque você pega uma pilha normal aqui, que tudo bem, você vai ter que ficar comprando e tal, só que o ficar comprando é quanto? Porque pilha de... Você coloca uma duração, duas, né, no controle remoto, dura cinco anos. Depende do controle, sim. Que tipo de gasto é esse? No caso de pilha recarregável, aí você deve considerar, porque nesse caso não é uma economia burra, é um investimento. Você tem Xbox, vai colocar pilha nele? Que dura 12 horas, né? É, não, é dura... Dependendo da marca, dura 25, mas aí você joga 25, vai ter que trocar pilha e trocar pilha e trocar pilha, não faz sentido. Eu só fiz uma breve divagação aqui. Eu fico pensando, o coelho, ele é um animal muito rápido, só que ele não vive muito, né? Exato. Eu não sei se é um bom mascote. Mas é um aviso, essa pilha, se colocar num controle de Xbox, ela também não vai viver muito, porque você vai usar tão intensamente que vai descarregar. É um aviso, o coelho, na verdade. Então, você tem um Xbox, enfim, compra uma pilha recarregável, sério, porque aí você pode ter oito pilhas, só pra você trocar entre a carregada e a descarregada, já sai muito mais barato na sua vida. Na terceira troca, já valeu a pena. É, e você tem que ver que, assim, algumas pilhas são inferiores às outras, uma dessas é a Kian. Eu já comprei um monte de pilha Kian pra coisas que eu verdadeiramente não me importo. Controle de TV que eu não ligo nunca, por exemplo. Aí tudo bem, é baratinho, quatro pilhas, 6,40. Não tem muito o que discutir. Nesse caso é muito barato, e isso aqui não vai zoar o produto. Ó, tem uma Elginha aqui, ó, tem duas Elginha aqui na minha tela, vocês podem olhar. Tem uma que é escura da Amazon, a outra não. Enfim, tá aqui. Essa aqui é de 1.000 mAh, essa é de 2.500 mAh. Tudo bem que essa é uma AA, e essa é uma AA. Uma AA. É engraçado, é engraçadinho. É. Se as duas fossem a mesma pilha, entenda, essa aqui tem mais energia, essa aqui tem menos, seria essa lógica. Uma é ser mais cara que a outra. Mas, são tamanhos diferentes. Olhem quantos mAh a pilha tem. Costuma ajudar muito. Olha essa Philips aqui, ó. 1.000 mAh. É Philips é qualquer loja. Os caras cobram caro qualquer coisa que eles fazem, né? Mas tá aqui. Você vai achar outra Philips, que é 500. Sim. E ela vai ser mais barata, você não sabe por quê. Porque tem metade da carga. É, inclusive, ó, Elginha, isso aqui não é propaganda gratuita. Na verdade é uma propaganda gratuita. Eles melhoraram muito o produto deles. O meu celular que está carregando ali é ganho. Comprei deles e sinceramente me orgulho muito porque já fiz um vídeo onde eu falei que eu comprei um carregador que parecia bom e ele explodiu. Ele, o cabo e o celular. E não era Elginha. É, em teoria é de uma marca melhor. Ó, mas uma dica importante pra vocês, tá? Tá vendo essa Fujitsu aqui? Essa Fujitsu, ela tem 800 mAh. Ela tem menos que Elgin. Ela é muito mais cara que a Elginha. Muito. Então, assim, de verdade. Você vai comprar uma pilha barata? Compra Elginha em qualquer uma, tal, que são marcas conhecidas mais baratas. Se você vai comprar uma recarregável pra um equipamento que não pode falhar, Sony, Philips, Fujitsu. Ah, mas tem menos miliamperes e custo triplo. Tem uma razão. Eu tenho o Elginha em casa em um monte de coisa. Depende da confiabilidade do outro. Volta e meia, do nada, aquela coisa descarregou. Por quê? É uma pilha que ela não foi feita pra reter carga exatamente do mesmo jeito que a mais cara. Ela foi feita pra ser mais barata. Ela funciona muito bem. Só que ela é inferior em desempenho às pilhas top tier. Então, pra que você vai usar? É pro controle remoto da sala? É pro equipamento de medir pressão da sua avó? Pense no que você vai usar. Não, mas é sério. Tipo, depende muito do uso. Porque se for um equipamento simples, é só perda de dinheiro comprar uma pilha da Fujitsu. Ou, como os filósofos dizem, perca. É uma enorme perca de dinheiro. Uma perca de dinheiro. E pra finalizar, eu acho que vale a pena a gente recomendar mouse. Mouse. Porque é o tipo de que já apareceu aqui na pesquisa de pilha. Eu acho que isso é bem indivíduo, né? Para de procurar mouse Bluetooth. Você não vai achar. Aceite que todo mouse que tá escrito sem fio tem que usar isso aqui. Essa bostinha. Eu sei que dá raiva. Todos eles são assim. Ah, mas me enganaram. O mouse tava assim na imagem, aí descobri que vinha isso dentro pra colocar na USB. Eu sei. Todos eles são assim. Desista. Mouse Bluetooth tem problema de licenciamento no Brasil. Sai muito mais caro você declarar um mouse Bluetooth e o pessoal usa só isso. É, inclusive, faça a questão de comprar um mouse um pouco diferente, até um pouco melhor. Porque quando você vai usar um mouse no ambiente de trabalho que é Bluetooth, as pessoas acham que tem liberdade de pegá-lo. Aí o que você tem que fazer? Você tem que trazer um mouse seu diferente, ó. Dá um zoom aqui, ó. O que que tá escrito aqui? Tá escrito Pedro. O que que tá escrito aqui? Pedro. E mesmo assim as pessoas não se furtam de pegar o seu mouse. Olha o que acontece. Um deles, eu posso até um dia talvez mostrar a conversa aqui. Eu assustei um menino aqui da edição porque ele pegou meu mouse e ele não funcionava depois. Esse modelo aqui é o G305. Vamos ver aí quanto custa o G305. O menino ficou assustado, viu que ia comprar. Ah, R$300. Quando você tem esse problema aqui das pessoas pegarem, ele fala assim, ó, então é R$300, você tá me devendo, irmão. Aí ninguém nunca mais pega. Porque etiqueta não funciona. Aviso não funciona. Quando mexe no bolso, funciona. E tem certos computadores que tem um touchpad tão ruim, mas tão ruim, que não dá pra trabalhar sem mouse. Esse aqui eu não vou falar qual que é. Se você sabe qual que é, coloca aqui embaixo. Mas não dá pra trabalhar. Não suporta os gestos do Windows. É pequeno. Não tem, não é preciso. Nós dois estamos de mouse. Acho que a gente já falou isso, né? E assim, tudo que a gente faz aqui é pra aparecer o menos possível em câmera. Se a gente tá com o mouse... É que precisa. É porque não teve opção. Espero que a gente tenha ajudado parte da sua lista do que você pode esperar de desconto no Amazon Prime Day. Porque o que eu quero dizer é, tem coisa que não vai baixar de preço e vai ficar uma porcaria. Mas se um desses itens baixar de preço, você sabe como procurar. Porque a gente não sabe, as ofertas não passam pra gente, ninguém avisa o canal, nós somos um canal independente. Então nenhuma marca liga pra contar pra gente o que que vocês estão preparando de secreto. Logo, se alguma dessas coisas baixar de preço, você sabe como procurar. Você sabe como escolher a marca sozinho, sem ter que consultar a gente, porque não dá tempo. É questão de minutos até as ofertas esgotarem. E tem um link aqui embaixo que o pessoal de ofertas vai tentar caçar no dia o que tá bom. Então fique de olho pelo link, porque as coisas aparecem e vendem por 30, 40 minutos e se esgotam. Então tem link aqui embaixo, por gentileza, clica na porcaria do link. Que o pessoal literalmente faz isso pra vocês, tá bom? E é isso. Ah, e se você for comprar alguma coisa na Amazon, não se esqueça do Prime lá. Porque, ah, eu não quero pagar. Você tem 29 freaking dias pra não pagar um centavo e usar os benefícios do mesmo jeito. Então vai, usa e cancela se não for o que você quer. Se não, você continuou. O Pedro tem sua assinada há anos, então é isso, tá bom? Resumo do vídeo. 1. Já vejo o que você quer comprar pra ficar pesquisando, porque tem loja também que aumenta o preço. E depois, ó que desconto. 2. Vá, na hora que eu começar, vá mesmo, né? E não é porque, você não tem que esperar só até dia 11. Algumas ofertas foram antecipadas. E 3. Cuidado com o visual de alguns produtos, porque esse mouse aqui, ó, vou ler a descrição dele. Mouse e gamer, 3.200 dpi, 7 botões LED RGB, base metálica 7D, R$ 39,99. Aqui, visite a loja da Raiz Shop. Raiz é H-A-I-Z. Shop é shop, né? É, se você comprar, é... Boa sorte. Boa sorte. Senhoras e senhores, eu sou Adriano Ponte. E eu sou o Pedro Cipolli. E boas compras, boa sorte. Ou não compre nada, porque o desconto é maior. Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. 100%. Tchau. 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 Tchau.